Música Pra ser sincero, espero de você Mas não tem emoção, beijo sem paixão Crime sem castigo, a ponto de manhã Só tem os meus amigos Música Pra ser sincero, não espero que você Muita, não se sinta capaz de enganar E não ganar a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Nós somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero, não espero de você Mais do que educação, beijo sem paixão Crime sem castigo, a ponto de manhã Bons amigos, amigas, amigas, amigas Pra ser sincero, não espero que você me perdoe Um dia desses, um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre as explicações Um dia desses, um desses encontros casuais Talvez eu diga, minha amiga Pra ser sincero, prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Talvez a gente encontre as explicações Talvez a gente encontre as explicações E aí